Iume Inomata, 10 anos, da Evateca Coreografia, A Menina Encantada Coreógrafa, Tailândia e França E vem outra bolinha de sal Uma, duas, três, são bolinhas A Menina Encantada A Menina Encantada A Menina Encantada A Menina Encantada E vem outra bolinha de sal Uma, duas, três, são bolinhas Eu adoro ver bolinhas de sal Uma, duas, três, são bolinhas de sal